Já avisei que vai dar merda isso. Eu estou sentindo uma treta. Para do show, porra! Chega! It all depends on your skill. Go for broke. Retrofio, retrofio, retrofio. Retrofio, retrofio, retrofio. Retrofio, retrofio, retrofio. Chao, chao, chao. Fatality... 2.000 anos depois. Não vai dar! Puta merda, você é um joeiro mesmo, hein cara? Isso não é da joeira, hein? Puta que pariu, nossa! Nossa, agora eu fico humilhado com essa joeira aqui aí. Puta, você realmente sabe usar o humor para definir uma crítica para fazer com que as pessoas sentem, para fazer com que as pessoas sentem a respeito? Puta merda mesmo! Vem para o fio, vem para o fio, vem para o fio! Vem para o fio, vem para o fio, vem para o fio, vem para o fio! Me fudeu! Vem para o fio, vem para o fio, vem para o fio! Não! Todo mundo morreu! Acabou! Churrasqueira, controle remoto! Aperto o número 1, liga! Ligou! Puta vida! Aperto o fio, vem para o fio, vem para o fio, vem para o fio! Vem para o fio, vem para o fio, vem para o fio! Tá parindo da jala o monto, fio! Seu churrasqueira! Seu churrasqueira! Seu churrasqueira! Seu churrasqueira! Um jogo grande! E eu tenho para o fio! E eu tenho para o fio! Tem para o fio, quem é que é que é que é que é. Olá, Marilene! Isso é uma bichona! Para do chão, power play! Pode não, pode não, pode sim, pode sim, pode sim, pode sim, pode sim, morre porra! Não consegue, né? Não vai dar! Oh, porra! Oh, porra! Caralho, que cansado! Não vai dar! You can't give it up! Go for it, man! Da saio da chão, o nosso! Dentro do chão, dentro do chão! Não tem a pombada aqui não, não tem a pombada aqui não! Da saio da chão, o nosso! FACE-O! 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 KO! Fatality! Dembora! Go ready, fighters! Go for it, man! Vamos morrer! 2-Picas! 2-O! Errou! Eu não sabia o que ele falou Vem pro fio, vem pro fio, vem pro fio Vem pro fio, vem pro fio Puta merda do seu joeiro meu Vem cá, do seu mundo é da joeira Puta Tá saindo da chalo morto Vem pro fio, vem pro fio Vem pro fio Vem pro fio, vem pro fio 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 Todo mundo morreu, acabou Dois Mil Anos Depois Eu to brabo Mas mesmo é? Tchau, tchau 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 Tchau